Senhor, confirma o solo, por gentileza? Confirmo. Alfa Juliette uniforme, já está autorizado o toque arremetido, agente 120 graus, 1, 2, 9. Autorizado o toque arremetido, Alfa Juliette uniforme. Bravo Delta Golf, no ponto de espera da 1, 8. Limite da serra, limite da serra prossegue para o plantão estádio, plantão estádio e lagô. Limite da serra, estádio e lagô, lima, alfa, lima. O Juliette Eco Oscar já está de base, da Pela Base. Torre, é o Papa Romeo, Mike, dia 9, ponto de espera da 1, 8, está pronto. Mike, dia 9, mantém a posição, aeronave no ponto de espera, mantém a posição, aguarde. Está mantendo a posição. Senhor, por gentileza, confirma o solo para mim, por favor. 1, 2, 1, 65. 2, 1, 2, 100 graus. O Tango do Federal foi na base, com a aeronave na curta final à vista. Aceito o Tango do Federal, foi no nível 2, chamei na final. Chamei na final, Tango do Federal. Juliette Eco Oscar já está na Pela Base? Juliette Eco Oscar da Torre? Rádio Jair, o Eco Oscar do Federal está na Pela do Vento da 1, 8. Eco Oscar do Federal, chamei na Pela Base. Chamei na Pela Base, Eco Oscar do Federal. Tango do Vemeral, seu local de estacionamento. Para o Daércio Fado geral, obrigado Já está autorizado o pouso, já estou no 2º graus e a leitonada 2º graus e a leitonada Lima Alfa Lima, autorizado o base direto da pessoa no último de base para a final O Lima Alfa Lima está agora ingressando na perna do vento, vai estar bem afastado Não tem problema, vou na base direto Estou ligado na base direto, Lima Alfa Lima Frequência é eco-arfo-gilete, lima-alfa-lima e alfa-gilete uniforme É eco-arfo-gilete para o ideal base Eco-arfo-gilete, aguarde para gerar base Dirigir base no Magatino e Luís Aguaro-arapara, girar base, eco-arfo-gilete Alcone-fão e bravo delta-golfo, precisar alinhar e manter Alinhar e manter o bravo delta-golfo Câmbio de novembro, alfa-solo aos 4-1, livre à esquerda Chame-controle de solo, 1-2-1-6-5 2-1-6-5 graus Marquinhos de novembro, após o início da rolagem Do ultra-level avançado, autorizado alinhar e manter Ok, após a ultra-level avançado, alinhar e manter o marquinhos de novembro Câmbio de alta-golfo, autorizado decolar Vitor 1-2-0-2-8-9 Autorizado decolar, bravo delta-golfo Eco-arfo-gilete, gira e base no limite do Magatino e Luís Vitor 1-2-1-6-5 Gira base no limite do Magatino e Luís Eco-arfo-gilete básico Jundiaí, Juliette Acosta Juliette Acosta É a torre Jundiaí Avia 5108, ajuste 027 Desça para atitude de tráfico Qual atitude que está mantendo? São descendo para 4 e 200 Atitude de tráfico 3.800 3.800 Bravo Delta Golf Ele colou aos 4, 3, assim que possível De livre o eixo Tem que ser encurado à direita? Sim, tem condição de virar à direita Bravo Delta Golf Direita para o Portão Japi, no Portão Japi coordena Bravo Delta Golf Torre copia Bravo Delta Golf Livra o eixo à direita Coordenará corredores no Portão Japi Tango off Tapa Aguarde, mantenha a posição Alfa Tango Juliette Acosta Tango Tapa, aguarde, mantenha a posição Avento no 2.0, Graves 8.9 Torreizado, decolar, Mike 10.9 Está aí, prepara o Juliette Tango, não lembro Vamos ficar na da 1.8 e pronto Já que tem a visão, mantenha a posição Eco Alfa Juliette, faça espera visual no Magazine Luiza Espera visual no Magazine, Eco Alfa Juliette Juliette, Eco Oscar, já avista a pista? Avista, senhor, mas estou na perna do vento Então já, tu siga para a perna base, ô Juliette Eco Oscar Eu sigo para a base direto Base direto, Eco Oscar Alfa Juliette, me fala, avista, siga os dois dois na perna do vento Estou visual com a aeronave da Lagoa A aeronave, ela, ok, através da torre agora é o Juliette de Fome, né? Juliette de Fome, siga até o Magazine Luiza, já tem uma aeronave que a gente espera lá Vou posar os fios primeiro, ok? Parque, ainda no vermelho de cola aos 4.4 Desar o cruzamento no portão Japi, coordena Correção, portão Japi, São Paulo, 2950 Ok, autorizado cruzamento no Japi, 2950, motor de São Paulo, grande Alfa Juliette, me informe, aeronave está à sua direita, uma hora, vista? Vista ou não Descente, então prossegue até o Magazine Luiza na perna do vento Uma Juliette, me informe Juliette e Eco Oscar, qual o local do estacionamento? É... na... ô rapaz, na autoescola, Air Training Airtraining, Siente, já está autorizado seu pouso O vento no 2-0, grava-no-9, lança Siente, Eco Oscar Então, Lima, Alfa Lima, não, é o limite do Magazine também Puta, ok Ô, Eco Oscar Juliette, autorizado prosseguir para a final Prossegue com o número 2 para a final Autorizado a seguir para a final, Eco Oscar Juliette Alfa Lima, prossegue para a final como número 2 Número 2, Lima, Alfa Lima, Siente Alfa Juliette, uniforme, prossegue para o número 3 para a final Número 3, Alfa Juliette, uniforme Juliette para o Oscar, o André da Air Training, fica ao lado da torre Ciente, Eco Oscar Tô, Tô, Tô